O Timor-Leste é livre ou na Rússia estado em emergência sobre a Covid-19, mas bem na fato, tem ameaçado também o número Covid-19 em Indonésia ainda aumenta. Também precisa voltar a segurança e a FDTL no PNTL, no controle e a fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. A questão é a Rússia, o chefe bancário da CNRT Duarte Nunes, o jornalista segundo ano e o Parlamento Nacional, que o trabalho mora na Rússia e a Bélea Lástra, o Timor-Leste, que dá para o Macello. O que é a Rússia e a potência, o que mora na Rússia? Agora, quando o governo fez a decisão, que o Rússia não matou mais, significa que tem suco de capacidade, a trava, ou de mora na Rússia e a Bélea Lástra, em Spanica, e aí tem que ir a capacidade. A Rússia precisa de facilidade, capacidade, e a facilidade de movimentação, material no Boatnebe precisa a prevenção, mora na Rússia, na Bélea Tama, maitimor, também, a trava, a situação COVID-19. No Nemo, chefe bancário da PED, António da Conceição, de Rússia, Timor-Leste ou Indonésia, a Tamboa, fronteira terrestre, precisa de prevenção, o de ralo controle e a fronteira. Com a quarentena, a moto ainda tem facilidades, tem uma infraestrutura, ralo desde o lugar, o comércio, e nem ralo, agora, a hora está a ralo, a gente torna nessa separação, ralo quarto, cedo, para o de Bélea, não a fato, é mais rara. Problema, não a causa, não é, mas problema, não é, o controle. Nós estamos ilegalmente, não é, tem que fazer a quarentena. Aí, não é, mas a polícia, não tem que ser exerce, o papel da Navema que é importante ter de levar no fato de não ter o controle e ao mesmo tempo nós a coordenação com a imigração itania, com a imigração indonesia, tem que ser para aplicar a lei de bala se Sira tem que ser a sanção para a Sira Tuir Antônio, Estado de Emergência, Bele Remata, Maibê, Serviço, Sira e Arê Fronteira tem que ir lá a tuir a bele presudica e matá-la ilegal barra coordenação entre a imigração timor-leste e a imigração indonesia tem que ir à rede de diac a tuir a aplicar a lei de bala a cara e cláudia, russa, fronteira tem que ir à sanção rumo à Bacira no Né, emanebe afetado com a Covid-19, Né, a bele ultrapassa ilegal, Maite Mor Guilhermina Franco, Zenista da Costa Estel News